O próprio presidente, o Akioh Toyota, quando fez esta grande transformação de uma empresa automóvel para uma empresa de mobilidade, ele disse que no fundo é assim, nós não somos uma empresa de mobilidade, nós o que somos somos uma empresa que queremos dar felicidade a todos. Este é um pequeno passo, mas conta, tal como cada rotina conta e cada pergunta em cada sala de aula. Cada linha, cada curva, cada carregamento, cada salto, cada segundo extra aqui, cada milésimo de segundo a menos ali, cada performance. Tudo isto conta. Estamos aqui hoje para o lançamento da segunda geração de Toyota C-HR, que foi um Toyota que marcou e revolucionou a marca Toyota. Mas hoje especialmente tem a ver com a nova estratégia de posicionamento da marca, que é o vamos mais além. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer exatamente isso, que nós queremos ir mais além com o posicionamento de marca, com esta transformação toda que nós temos tido, da transformação de uma empresa de automóvel para a mobilidade, tentar explicar o que é isto da mobilidade, que a maior parte das pessoas e que os consumidores e que compram carros não sabem muito bem o que é que isso é ou em que é que isso resulta. E é isso mesmo que nós queremos com esta nova estratégia e que estamos a posicionar, no sentido de conseguir com que os valores intrínsecos da marca Toyota Toyota sejam refletidos no automóvel e de quem o experiencia. É mais ou menos isso que acontece. Ir além das emissões, ir além das expectativas, ir além de toda a parte pessoal, do comportamento de nós com o automóvel e nós com a estrada, com quem nos rodeia, como é que a marca absorve esses valores e os consegue transmitir a quem o conduz ou a quem o experiencia. Toyota é uma marca japonesa, com muitos valores intrínsecos do kaizé, da melhoria contínua, da superação, da perseverança, never give up, nunca desistir, andarmos sempre à procura da excelência e sempre do melhor ambiente. O próprio presidente, o Akio Toyota, quando fez esta grande transformação de uma empresa automóvel para uma empresa de mobilidade, ele disse que no fundo é assim, nós não somos uma empresa de mobilidade, nós o que somos somos uma empresa que queremos dar felicidade a todos. Eu acho que isso define um mercado, este novo posicionamento e é isso que nós queremos mostrar das histórias. Essas histórias são, as primeiras histórias são algumas histórias internacionais, de superação, de atletas que sofreram graves lesões e conseguiram superar, da primeira maestrina negra, jovem. E nós agora vamos também iniciar em Portugal as nossas histórias de superação, que são muito valores intrínsecos da marca e não só como empresa de carros em si, mas sim de valores e dessa transmissão. Quem conhece a cultura japonesa ou quem já foi ao Japão, os japoneses são os detalhes. O detalhe faz toda a diferença. O detalhe do embrulho, o detalhe do homotenagem, que é a arte de receber. E é isso que nós também queremos fazer. Nós temos, é, vamos mais além e cada sorriso conta. No caso do CHR, nós temos cada escolha conta. Qualquer detalhe faz com que nós consigamos ir sempre mais além. Às vezes não precisam de ser passos gigantes, mas estes detalhes que nós queremos transmitir e queremos fazer com que a marca vá sempre mais além, pelo detalhe e sempre pela melhoria contínua. É um bocado mais ou menos isso que nós gostamos de transmitir para o mundo, esta cultura da Toyota. A Toyota criou, e pensando nesta questão da mobilidade, a empresa Quinto, que é a empresa da Toyota de mobilidade, em que tem uma série de serviços da passagem do ownership para o usership, da user experience. E aí em que qualquer cliente pode experienciar não só a questão de alugar à hora, alugar ao dia, não ter que comprar a questão que nós tínhamos de comprar o carro, mas poder experienciar. Eu hoje preciso de um carro mais pequeno, portanto, na cidade, preciso de um carro elétrico, preciso de um carro plug-in, de um carro híbrido. Tem a ver mais com essa questão, a questão da escolha e a empresa Quinto, a empresa da Toyota parceira, que nos vai poder potenciar e este ecossistema da Toyota poder passar para a tal questão da mobilidade que tanto falamos, que é muito diferente, como sabemos, nas grandes cidades ou nas áreas rurais. E por isso é este ecossistema que vai fazer a grande passagem, para breve, esperemos nós, até para ter este mundo melhor. Eu acho que há sempre aquela coisa de, vem depois alguma coisa disruptiva, mas neste momento e até as metas que nós temos que atingir e que a Toyota tem até 2035, da questão de 100% elétrico e da descarbonização, tem que fazer sentido, porque nós não podemos ver como todos os dias, primeiro também o próprio custo, e pelo nível de vida e tudo, temos que arranjar soluções, mesmo a própria Toyota e o Grupo Salvador Caetano, como já é público, tem a parceria dos autocarros a hidrogênio, todo o desenvolvimento do ecossistema, não passa só pelo carro, passa pelo autocarro, passa por todos os meios de mobilidade que nós temos. Já vamos ver todos os desenvolvimentos e vai haver um pequeno ecossistema também em Paris, nos Jogos Olímpicos, de tudo que a Toyota está a desenvolver de carros e de soluções de mobilidade, que não sejam só carros, para poder fazer com que o mundo esteja melhor. Há um exemplo, para quem não conhece, que tem a ver com o Van City, que é a cidade que o visionário aqui de Toyota afresca, é um ecossistema exatamente isto, é uma cidade 100% sustentável em todos os sentidos, nos edifícios, nos recursos, e portanto é um bocado esta visão e esta questão da mobilidade que passa por tudo isso, não é só pelos carros, nem pelo autocarro, nem pelo navio, pelo avião, mesmo pelas casas, pela forma como as pessoas circulam, e é isso é que é mobilidade, às vezes é um bocado difícil explicar, não é só a questão de vou andar de trotinete ou o que é que seja, mas é o ecossistema todo que está à volta. Nós estamos a lançar um novo conceito de retalho, que nós chamamos habitualmente no ramo automóvel, em que a ideia é essa mesma, abrimos agora a primeira instalação em faro, que é o cliente sentir-se parte desse ecossistema, mais na parte da digitalização, ele começa muito antes no site ou na procura, e depois quando vai com materiais mais sustentáveis, a forma como ele experiencia quando vai a um concessionário receber e tentar tirar mais informações, portanto é tudo isso também fizemos com que seja também a própria experiência de cliente, que nós continuamos a ter clientes que vão aos sítios e que querem através dessa área comunicar com pessoas e saber mais informação. A marca fez um estudo a perceber onde é que as marcas estavam a posicionar, qual era a nossa questão em termos não só de motorizações, mas mesmo de ecossistema e mesmo de representação de valores da marca, e percebemos que a Toyota tem muito para dar, e neste sentido a inovação sempre foi uma marca inovadora, e foi exatamente por isso que nós chegamos este conceito de otimista progressista, da pessoa que quer estar no futuro, que quer ter várias soluções, não quer ter só uma, várias, um ecossistema constante, para poder utilizar, mas sempre com uma esperança e com o sentido de que vamos ter sempre um mundo melhor e dar felicidade para todos, é basicamente isso. Música 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 Música